Música Parabéns, pisca, parabéns, aniversário Fala aí, pisca, cê tão vivo Peraí, peraí, peraí Segurança chegou Segurança chegou Aê, pisca, dá tchau aí Tchau, meus amores Caralho, eu sou um gordinho gostoso Solteiro e eu tô na pisca Vou agradecer Vai para as duas, hein, cara Todos meus amigos Isso aqui é um lafar Então, gordinho gostoso Solteiro e eu tô na pista, mulher Vai gostoso, eu não sei Olha, gente, que bagunça Vai só o pau na parada Aê, aê Vou registrar eu e pisca junto, né Agradecer Gente, olha o pisca aqui Fazendo registário Quero agradecer a todos meus amigos De coração, a Invalir Que é do meu coração Se eu tiver tudo Se eu não dou pouco de falar É todos, todos meus amigos Ô, Sueli, minha sobrinha Ô, Vanessa, Sueli Ô, Sueli, a nossa prima Vanessa, olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui A solidão Isso é de Rio Preto Eu tô te assistindo Minha prima Minha sobrinha É o meu primeiro passo De admitir O meu primeiro passo Aparece, o da Tia Deusa E o Adriano Me olhando com aquele bem Que só você tem Quando quer me vencer Todas as minhas vontas E a nossa liberação Tranquilamente vai e volta E abre a porta do meu coração Depois eu penso Já sabe que eu respondo Não E as minhas vontas E o desejo É o meu primeiro passo Minha boca é o pé do seu beijo Como é que eu posso Viver pra você Mas eu sou Que o jeito é relaxar e começar Tudo de novo Hoje é o aniversário do Cris E a 21 vai ser meu aqui Mário, você tá convidada E a 21 é meu aniversário Aqui no Gol de Ouro Todo mundo tá convidado Aqui no Gol de Ouro Para o aniversário do Tocmi Vou fazer aniversário A 21 aqui 21 de dezembro aqui E dia 22 em Rio Preto Todo mundo tá convidado Com o meu aniversário do Gol de Ouro Isso vem aqui Com o meu aniversário do Ciclore É o meu aniversário do Tocmi Tá convidado Eu tô mais uma minha Mas já tá melhor Vai pra fé, a nossa mesma pena É o papo feminina Vamos voar A paz que eu peço Aquele vinho do pão A paz que eu peço Aquele vinho do pão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor O Tchanildo, olha aí, o Tchanildo A paz que eu peço Aquele vinho do pão A paz que eu peço Aquele vinho do pão Deixa comigo que pra isso eu tenho dor E daí Que eu nasci o primeiro Hoje eu te vejo E pronto E você chegou A casadinha Mas cama grita E a boca calou Mas meu coração gritou Vai pra fé, a nossa mesma pena É uma boa menina Vamos voar A paz que eu peço Aquele vinho do pão A Tchanildo, olha aí, o Tchanildo A Tchanildo, olha aí, o Tchanildo A Tchanildo, olha aí, o Tchanildo Vamos voar A paz que eu peço Aquele vinho do pão A Tchanildo, olha aí, o Tchanildo 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 A Tchanildo, olha aí, o Tchanildo